Dia 13 de dezembro de 1968 foi o dia em que foi editado o famoso Ato Institucional nº 5. O AI-5 permitiu à ditadura perseguir a oposição, caçar deputados, caçar juízes, prender opositores, acabar com a liberdade de imprensa, fazer o terror em nosso país. No dia 13 de dezembro agora, próxima sexta-feira, nós vamos relembrar o Ato Institucional nº 5. Porque agora nós vivemos um momento em que o atual presidente da República quer implantar uma ditadura em nosso país, quer voltar àquela velha prática do autoritarismo. Por isso nós precisamos resistir. Dia 13 de dezembro, compareça na Câmara Municipal, no Salão Nobre, às 19h, e vamos fazer uma grande rede de solidariedade entre nós e de luta pela democracia no nosso país. Ato Institucional nº 5.